Fala rapaziada, tranquilo, o Vitor aqui, eu queria falar com vocês sobre o suplemento G.H.Drol Já vou começando o vídeo aqui dizendo que eu tinha muito medo de suplemento, de qualquer tipo de suplemento, cara Você tem noção, creatina não é uma coisa que, pô, eu me recusava a usar E aí um amigo meu me indicou, falou assim, não cara, pô, isso aqui é maneiro e tal, não sei o que, não tem efeito colateral Eu falei, ó, pô, não é possível, cara, não tem mesmo, pô, perda de cabelo, pô, bagulho na cama Vocês estão ligados que normalmente dá esses problemas aí, né Quando a gente tá falando de suplemento um pouco mais agressivo, especialmente quando a gente fala de ganho de massa E perda de peso rápido, né, de secar, ficar maneiro mesmo Pô, mas aí o cara falou, indicou e tal, não sei o que Eu até dei uma pesquisada na internet, vi que não entregava, vi que, porra, não funcionava direito e tal E, porra, tudo bem que eu tenho um pouco de medo, mas eu também sou meio maluco Eu falei assim, ah, quer saber, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar só esse suplemento E aí eu vou iniciar na academia, eu nunca tinha feito academia direito, né Vi alguns vídeos, achei interessante aí, o pessoal tá falando disso pra caramba E aí eu resolvi testar, vou te falar, na moral, eu só usei o GH Droll e comecei a malhação Porra, tu viu a foto aí, cara, tu viu que eu era, cara, porra, obeso, maluco, obeso, obeso Isso aí é resultado de papo de 100 brincadeiras, 3 semanas, tá Então, assim, comprei, esperei chegar aqui, chegou de boa, li as instruções ali, tomei junto, né, de deitinho ali Seguindo as instruções e comecei a malhar, meu irmão Cara, eu vou te falar, a gente, quando começa a malhar, se sente cansado, tem aquela dor, tem aquele... Cara, nada disso, mané Comecei a sentir muita energia, mas muita energia mesmo Pô, papo de acordar mais cedo sozinho, tá ligado? E tipo, caraca, eu quero malhar, mané Eu comecei a malhar pouco, né E eu tô malhando o quê? Pô, duas, três vezes aí no máximo por semana Mas a vontade é grande, só não tem tempo mesmo, tá ligado? Mas caraca, mané, dá aquela energia sinistra E porra, tô usando só isso mesmo E vou te falar, eu não tenho reclamação nenhuma Pelo que eu vi, eles tão usando também, botando uma promoção, uma parada aí Que eu nem peguei, que eu peguei mais lá no início Mas não peguei não Mas aí eu vi o site, tal, não sei o quê Eu usei o site que eu comprei mesmo Aí no site lá vocês conseguem ver essa parada E aí eu peguei o site pra vocês aqui Eu deixei no link da descrição pra poder ficar mais fácil de vocês acharem E cara, vai sem medo Eu não tive reação nenhuma A única reação que eu tive, na verdade, foi esse ganho de energia do nada E vocês verem, né Pô, tudo bem, tô longe do ideal Mas porra, meu irmão Pra quem não tinha nada Porra, metade é o dobro, tá ligado? Então assim, funcionou muito firme, muito forte E foi o que eu falei Foi a única coisa que eu tomei Pra justamente garantir que, porra, não mudei dieta, não mudei nada Pra garantir que, porra, era do programa mesmo Fui lá de cobaia mesmo pra sacar a coeda parada E ver se meus amigos estavam falando certo E cara, não me arrependo Só deu muito bom mesmo Então é isso, rapaziada Muito obrigado pela sua atenção E tchau